No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado pago, pessoal, o cartão do mercado pago porque eu fiz outro vídeo aqui falando sobre o meu aumento de limite no mercado crédito e me perguntaram como que é feito o pedido de aumento de limite do cartão de crédito mas ainda não tem essa opção de você pedir aumento de limite no mercado pago a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vou mostrar alguns caminhos que você pode falar com o suporte para perguntar para o suporte, porque eles podem fazer uma análise para você imediata lá através do suporte então permanece esse vídeo até o final, até o final eu quero pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal, ativar o sininho para receber sempre nossas notificações e se embora para o vídeo hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado pago, o mercado pago aí que é um cartão que com certeza tem chamado a atenção de muitas pessoas muita gente almeja ter o cartão do mercado pago, é um cartão muito bom que eu uso especificamente para fazer compras no mercado livre porque é muito bom, você ganha aí muito desconto, você ganha aí as oportunidades de parcelar sem precisar pagar juros assim como eu tenho lá do Cabum, que utilizo na Cabum e parcelo lá em diversas vezes sem precisar pagar juros porque eu já falei muitas vezes, a gente ama não pagar juros não pagar juros é de Deus, pagar juros não é de Deus então vamos falar um pouquinho sobre o mercado pago porque tem muita gente indagando eu já tenho o cartão há 3 meses e não recebi aumento de limite calma jovem, calma meu jovem, calma porque pessoal, o mercado pago, segundo eles estão fazendo avaliações periódicas constantemente no seu CPF e dependendo da sua movimentação, você pode ou não ganhar o seu aumento de limite mas existe uma fação, existe algo que você pode fazer onde os atendentes eles podem, sim, eles podem fazer uma análise lá naquele momento para ver se você está de acordo com as normas para ganhar um aumento de limite como é que você vai fazer, Irão? porque o suporte do mercado pago, pessoal, ele deu uma melhorada deu uma melhorada, eu entrei em contato com eles ontem e ó, foi muito rápido pelo WhatsApp vou mostrar o caminho que você pode fazer vai lá, depois de acabar esse vídeo aqui, vai lá todo mundo entra lá e perturba perturba eles mesmo que assim, sendo perturbado, mesmo eles não te dando aumento de limite o mais rápido possível, eles vão colocar a função de pedir aumento dentro do próprio aplicativo então perturba, perturba mesmo sem problema porque você é cliente, se você é cliente, você pode perturbar sim o suporte está lá para te atender, tá bom? então, eu vou mostrar como é feito esse procedimento no aplicativo, na tela para vocês eu já estou aqui na página principal vamos ver se não vai ficar escuro, pessoal se ficar escuro, é porque alguns aplicativos, eles têm proteção contra gravação de tela em algumas partes, pode ficar preto já estou falando aqui na gravação, porque se ficar preto, alguma parte aí, você já sabe é porque não pode ser gravado, tá bom? então, comigo, vamos lá você vai vir aqui, vai clicar nesses três pontinhos aqui você vai vir aqui na opção ajuda, pessoal aqui, pessoal, na opção ajuda você vai descer, ó, tá vendo? tem conta, mercado pago, pagamentos, vendas, créditos seu perfil, não vem aqui em crédito porque aqui em crédito, geralmente vai falar sobre o mercado crédito aí você vai vir aqui, ó, em fale conosco clicou aqui no fale conosco tem as opções pagamentos feitos pagamentos recebidos transferência, cartão do mercado pago tá aqui, ó, clicou aqui aí aqui ele vai pedir como é que você prefere que entre em contato com você como você prefere entrar em contato aí tem enviando mensagem uma mensagem responderemos por e-mail falar com o representante que leva em menos de dois minutos ou falar pelo telefone né eu aconselho você falar por essa opção do meio que é falar com o representante que geralmente vai ser pelo WhatsApp você clica aqui ele vai pedir pra colocar o WhatsApp tá aqui, já tá o meu WhatsApp, ó tá vendo? e eu posso clicar aqui entre em contato comigo tá bom? eu posso clicar aqui automaticamente, pessoal perceba aí em cima, ó olha só já mandaram uma mensagem pra mim lá com o número né, do caso tá aqui, ó tá aqui já mandaram aqui, ó no caso o número e em alguns minutos vai entrar alguém do suporte em contato comigo pra falar comigo acerca do que eu quero né eu vou falar com ele sobre cartão perceba aqui em cima que ontem eu já falei foi respondido o seguinte deixa eu ver bem aqui na... em que posso te ajudar aí qual cartão seria o de crédito eu sim aí a moça respondeu no momento estamos sem a opção de aumento de limite ok então a resposta que eles me deram foi isso mas acredito que essa essa resposta é uma resposta pronta você pode insistir ah, não existe nenhum tipo de análise alguma coisa assim porque em alguns casos algumas pessoas conseguiram que eles fizessem uma análise é claro que eles deram uma resposta pronta também que é feita a análise periodicamente mensalmente né pra ver se você tem direito em receber aumento de limite e muito mais do que isso eles vão dizer pra você continuar usando o seu cartão com base na utilização do seu cartão três faturas quatro faturas cinco faturas eles vão te dar um aumento totalmente automático né o que tá acontecendo na maioria dos casos é aumento automático você vai conseguir aumentar seu limite por aqui muito improvavelmente pessoal porque porque talvez você não vai conseguir possa ser que consiga mas você pode entrar em contato aí pra aumentar a demanda na procura do suporte e o suporte vai ver vai passar isso daí no relatório mensal deles pra os seus responsáveis superiores eles vão entender que é necessário colocar uma ferramenta uma funcionalidade onde você possa pedir aumento de limite automático uma nova análise dentro do próprio aplicativo sem precisar entrar em contato com ninguém tá bom isso aí vai acarretar que mais cedo ou mais tarde eles vão sim colocar algo aí pra gente pedir o teu tão sonhado aumento de limite espero que você consiga o seu aumento de limite já responderam aqui já continua aí recebemos uma resposta o chat é encerrado por falta de contato então pode encerrar o chat de vocês que eu não vou entrar em contato com vocês não tá bom pessoal então entra em contato pessoal se você tá querendo aumento de limite tenta ver aí se você vai conseguir alguma coisa porque não existe a opção de pedir aumento de limite dentro do próprio aplicativo existe a opção de você falar com o suporte e talvez o suporte vai falar alguma coisa pra você ou talvez o suporte simplesmente vai dizer que não tem essa opção e vai encerrar o chat sem te dar nenhum tipo de resposta somente isso tá bom pessoal mas espero que dê certo pra você se der certo pra você volte aqui deixa nos comentários eu vou agradecer muito tá bom então muito obrigado por assistir nosso vídeo até aqui espero que você tenha gostado se gostou deixa o teu like se não gostou também deixa o teu like não tem problema se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo te espero aqui nesse mesmo horário nesse mesmo canal fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri